O Dia das Mães movimentou o comércio nesse início de ano e ainda movimenta porque há sempre as compras de última hora. O fato é que as vendas aumentaram em 20% esse ano em relação ao ano passado. E os eletrodomésticos lideraram a lista de preferência dos presentes. Esse é o comércio de Teresina se preparando para o Dia das Mães, com certeza. Começou a maior e melhor promoção. É o Dia das Mães que está chegando e todo mundo já está aproveitando, indo as compras, comprando e economizando de verdade. O animador define o clima do comércio. A chegada de maio trouxe na bagagem um comércio aquecido. As lojas aproveitaram o período para lançar ofertas. Tudo para seduzir os filhos neste Dia das Mães que se aproxima. Presente para quem? A minha mãe. E aí, já definiu? Não. Escolhendo aí? Uhum. É, mas nem todo mundo comprou o presente da mamãe com antecedência. Escolhendo presente para a mamãe ou pessoal mesmo? Para mim mesmo. Mesmo no Dia das Mães? Quase. Até agora não é isso. Para deixar mais para frente? É. Depois de um mês de abril complicado, o comércio parece que novamente dá sinais de vida. Pena que somente aos 45 do segundo tempo é que o brasileiro continua com esse costume de fazer compras apenas na última hora. Os vendedores de lojas já se acostumaram com essa realidade. Na última hora vem comprar o presente, né? E aí nós fazemos um período especial, né? Dia das Mães. É uma característica do piauiense deixar para a última hora? Não do piauiense como todo brasileiro, né? É, todo brasileiro. Porque a gente geralmente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, aí não dá, né? Quando em cima da hora eu estou presente, aí está aqui para resolver o problema. Ficamos até oito horas, nove horas mais ou menos. Eletrodomésticos, roupas, calçados e artigos do lar lideram a lista de procura e preferência. Produtos que atraíram o consumidor, sempre disposto a comprar. E agradar aquela que neste período é mais do que nunca o centro de todas as atenções. Olha, agora eu vou falar de um parceiro importante do Gente Negócios, o Grupo Carvalho. O Carvalho Supermercado faz homenagem às mães neste sábado. Portanto, amanhã, dia 12, será servido um café da manhã especial para os clientes de todas as filiais do Carvalho Supermercado em homenagem ao Dia das Mães. E todas as mamães que visitarem o supermercado neste dia também vão ganhar flores e cartões postais. Para os filhos que querem comprar presente de Dia das Mães, o Carvalho Supermercado também tem uma novidade. No sábado, dia 12, amanhã, será aberta ao público a ampliação do setor de confecções, calçados e eletrodomésticos e bazar do Carvalho Supermercado da Avenida Barão de Gurgueia. Lá os filhos podem encontrar excelentes opções de presentes e vão ser recebidos com música ao vivo durante todo o dia e degustação de produtos da padaria do Carvalho. Especial de verdade. Carvalho Supermercado do coração de todas as mães. Olha, agora você vai ver uma entrevista que eu fiz com uma jovem empresária bem sucedida no nosso estado. Ela tem uma empresa de sucesso já consolidada aqui no Piauí, no ramo de bebidas finas, nacionais e importadas, com atuação em outros estados. Para levar mais um pouco desse universo empresarial que cresce cada vez mais, eu estive conversando com a empresária Meiriane Pacheco e você acompanha essa entrevista a partir de agora. Pois é, eu convidei para um bate-papo hoje aqui no Gente Negócios uma empresária muito especial. Ela é jovem, mas tem larga experiência no mercado. Até porque começou, né, Meiriane, trabalhando com o pai, com quantos anos? 17 anos. Pois é, minha entrevistada é Meiriane Pacheco, presidente da Bade Jovem, presidente da Associação Nacional dos Atacadistas e Distribuidores. Como é que eu vou começar conversando esse bate-papo com você? Para você me falar como é que foi essa sua decisão de topar essa disputa nacional para estar à frente da Bade Jovem. Olha, Virgínia, primeiramente, prazer. Prazer é um prazer estar conversando aqui com você. Assim, eu acho que o nosso segmento, há muitos anos eu participo, desde os 17 anos, eu estou nessa batalha com meus pais. Então, desde o começo eu sempre participava com ele nas visitas a fornecedores, a indústrias. E aí foi quando eu fui pela primeira vez, 18 anos, na Feira Nacional do Rio de Janeiro. E eu acho que aquele contato com o distribuidor de todo o Brasil, de toda a nacionalidade, você poder estar sempre interagindo, trocando sugestões. A gente costuma falar trocando figurinhas e agregando muito ao nosso negócio. E assim, como o papai já foi presidente, 13 anos atrás, da Associação Piauí de Atacadistas, e agora ele é, novamente, o presidente dessa associação. Eu acho que isso, o meio dele dentro de associações, entidades, acho que leva um pouco a gente a gostar do setor e tentar sempre contribuir mais para o setor, né? Que esse é o legado do Abade Jovem, é treinar futuros empresários, sucessores do setor atacadista distribuidor de todo o Brasil. São gerações que vão, né? Isso. Somando esse processo. O atual presidente da Abade, eu sou do Abade Jovem, ele sempre fala que a luz da Abade é o Abade Jovem, porque nós, posteriormente, vamos estar no Abade lutando e solicitando pelos nossos interesses na Abade. E engraçado, ela falando que começou com um pai muito jovem, né? Tem a sua irmã também, né? E assim, é uma família inteira unida em torno desse segmento, que é um segmento que no Piauí, nos últimos anos, ganhou muito destaque. Agora, você trabalha também na Inairã e, vamos explicar isso para o telespectador que acompanha a nossa entrevista. Você cuida da distribuidora Cristal junto com seu pai e também na Inairã Empório. Ainda tem o marido. Ainda tem o marido. A da Marceline, isso. Virginia, é o seguinte, eu sou diretora administrativa dos negócios. Sim. É a administrativa financeira. Então, desde quando o papai criou a distribuidora, as distribuidoras, a gente procurou ver áreas para cada um e se identificar. Eu fiquei mais na área administrativa financeira. O meu irmão é o Manoel Filho, diretor comercial. E a Marli é diretora da representação comercial, que hoje ela saiu dos negócios e está a executiva do grupo Moecha no Brasil. E a Manoel Filho assumiu a filial do Maranhão. Então, eu estou aqui hoje só no Piauí, eu e meu pai e um irmão em cada estado. Ele administra os negócios no Maranhão e eu e o papai aqui. E, assim, é interessante, é legal, porque a gente sente na sensibilidade da empresa como um todo. Então, assim, eu faço a área administrativa, mas aqui na Nairam a gente tem que olhar tudo. E na Nairam hoje ela é varejo, tem produto aqui para você escolher, mas a gente continua também a distribuidora focada. É até no back da empresa, a gente tem a distribuidora de bebidas exclusivas, atendemos hotéis, restaurantes. Então, as pessoas pensam que na Nairam é só a loja. Não, a gente é uma distribuidora. É uma distribuidora e forte, né? Forte. Atendemos todo o Piauí, inclusive se a pessoa tiver um casamento, um evento, em Pix, Parnaíba, Floriano, tudo a gente tem caminhão para entregar. Tem a distribuição. Isso, a gente já teve muitas encomendas de casamentos de grandes empresários, grandes eventos médicos no interior. E a gente vai entregar até a porta do cliente, então do estado do Piauí, é na Nairam, e a Cristal, os dois estados, Piauí e Maranhão. E a Barcelona, do meu marido, é a locadora de veículos, eu e o Arlan. Então, a gente também entrou no meio do rente a cá, né? Então, a gente tem esse serviço agregado de locação de veículos básico, passeio, caminhonete, doblô e futuramente estamos já entrando com reboque também. É uma mulher com múltiplas experiências, a obrigação é uma jovem empresária. E nós falávamos da distribuidora Cristal e da Inairam. A Inairam tem quantos anos no mercado? A Inairam tem uns 10 anos no mercado. Distribuindo bebidas, né? Isso. E a distribuidora Cristal, você me falava que tem 30 anos. É muito tempo. Começou o senhor Emanuel, enfim, a família envolvida, de qualquer forma, mas foi um desafio no começo, né? Você que escuta sempre seu pai contar essas histórias e acompanha o trabalho dele. Assim, eu sempre, a gente, quando criança, eu costumo dizer que eu vinha pegar mesada, né? Então, a gente vinha aqui só passear, brincar, subir nas caixas. Feito hoje, a gente tem até um estoquista que costuma dizer, Ah, se eu mandar, antes dela mandar em mim, ela subia nas caixas aqui. Entendeu? Então, é bem interessante. Assim, eu acho que eu, desde criança, vi aquela força do meu pai, da minha mãe e os dois, como essa aração do frango, como a mamãe costuma dizer, na porta aqui da Avenida Nancelor de Fátima. Então, você cresce vendo aquela luta e aquela batalha deles, né? Então, você olha e, na sua vida de estudante, você foca, que quer dar uma continuidade e até ajuda eles. Claro. Que, ao mesmo tempo, eu via meu pai só e com alguns profissionais que merecia mais engajamento, aí eu acho que veio essa vontade de eu participar, de eu e meus irmãos de ajudar e fazer a empresa crescer mais, né? Então, eu acho que essa luta, essa batalha deles, eu vendo ele viajando, ele era o vendedor mesmo. Hoje, a gente fala, a gente tem uma equipe de 40 vendedores, então ele era o vendedor. Ele andava no carrinho dele, ia para o interior, voltava, tirava pedido, ia, voltava. E eu via criança, eu até me emocionava, porque em alguns eventos meus de criança, ele não conseguia participar. Então, aniversário, isso, aquilo, ele não conseguia. Aí, hoje, ele fala para mim, minha filha, se eu não conseguir estar presente, mas dos netos, eu estou. Do meu filho, ele para de trabalhar para ir levar ele no McDonald's, se brincar. Então, assim, a gente vê o esforço dele, dessa vida contínua de trabalho e eu acho que é essa vontade que dá para a gente estar continuando os negócios, né? Com certeza. E a Cristal distribuiu o quê? Esse leque de produtos que tem na cadeira. A distribuidora Cristal, Virgínia, a gente atende a distribuição DPA, Dairy Partners. Se você pegar todo o iogurte da Nestlé e ler no rótulo, é a Dairy Partners of America, uma empresa do grupo da Nestlé. Uma das empresas, é como se fosse um conglomerado, né? Então, a gente é distribuidor exclusivo dos laticínios Nestlé, dos iogurtes. Então, a gente atende todo o Piauí e todo o Maranhão, inclusive o sul do Maranhão, a região de Imperatriz, adjacências. Que é uma região comercialmente muito ativa, né? Nossa melhor estrutura hoje está a Imperatriz, nosso prédio. Então, a gente está focando agora na capital do Maranhão e meu irmão gerindo as duas filiais. Compreendo. E você viaja muito ou fica mais quietinha enquanto o pai viaja? Como é que funciona? Porque eu sei que sua irmã agora já alçou voos distantes, né? É, exato. Então, assim, ela saiu do negócio, mas não deixa de ser sócia, de ser uma herdeira, né? Claro. Então, assim, a gente tem os negócios normais, mas eu tenho que ir de vez em quando no Maranhão, ajudar a mandar o filho. E tenho o meu compromisso da Abade, que eu já participo há seis anos. Tenho que estar de dois em dois meses em São Paulo. Então, é essa ida para o Maranhão, para São Paulo. Então, é... É um pouco corrido, mas dá conta de tudo, né? Menino em casa esperando, marido cobrando que eu estou chegando tarde, mas eu consigo administrar. A nossa vida, né? É moderna hoje, as mulheres estão nesse ritmo, né? É verdade. Tem que ser mãe, tem que ser dona de casa. Isso. Ainda tem meu marido que diz, você só olha para a empresa do seu pai, você não vem aqui na nossa, não sei o que, não sei o que. Eu digo, não, eu vou lá. Ainda tem que receber um puxão de jovem, às vezes, mas faz parte, né? Vamos lá com a Carla também. É. Meriana, eu queria que você falasse um pouquinho agora para a gente sobre a Abade Jovem, porque as pessoas têm curiosidade de saber como é que funciona a associação. A gente falou um pouquinho que foi um desafio a eleição para você, mas não deve ser fácil, né? É uma eleição nacional, em nível nacional. Como foi que você chegou a conseguir essa proeza toda? Olha, Virginia, eu faço parte do Abade Jovem desde que ele foi criado, então desde 2006, já tem seis anos que eu participo. Então, assim, no primeiro, você como convidado, participando, vai se entrosando com o pessoal, com a entidade, mas em 2009 eu fui eleita vice-presidente. Já por causa do relacionamento, da presença, bimestralmente na Abade São Paulo, então, quando foi em 2010, eu fui eleita para o pleito 2011 e 2012, que esse ano encerra, no final do ano. Então, assim, eleita lá dentro do grupo da Abade Jovem, com o pessoal de todo o Brasil, a minha chapa tem cinco pessoas de todo o Brasil também, tem o pessoal do Paraná, o pessoal de várias distribuidoras de todo o Brasil. E como é que é o teu trabalho efetivamente como presidente? Como presidente, o quê? Eu tenho que determinar pautas, decidir o que a gente vai fazer e incentivar os empresários que participam comigo, que são já empresários jovens, a incentivar ao setor. Então, eu já fiz visitas a indústrias, no caso, eu fui em Curitiba, levei o pessoal para visitar a Craft, fábrica de chocolate da Lacta, bem interessante. E tem o meu relacionamento, está bem estreito com o grupo da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, fomos recebidos lá pelo senhor Paulo Skaff. Presidente. Bem interessante, ele nos abriu a entidade, o que a gente precisasse. Então, assim, é estreitar os maços. Foi um momento especial para você e para toda a diretoria. Isso, e em seguida a gente teve também várias palestras de empresários renomados, que eles vêm conversar com a gente, como é que foi a história também, como começou, entendeu? Então, é estreitar os laços que sempre agrega, né? Mas, assim, você falou a palestra que destacou na BAD, no FECOMEST lá, a federação já é outra federação, porque a BAD tem relacionamento com essas federações. A gente teve a palestra daquele, o Capitão Nascimento, o que fez o real, o real Capitão Nascimento do filme... O que inspirou o filme, o que inspirou o filme. Então, ele contando a batalha, ele até conta que teve que dar um tapa no Wagner Moura, para contar um pouco da história e para ele entrar no clima do filme. Então, ele mostrando a garra, a perseverança, o porquê do filme, foi bem interessante, né? E serve para explicar para o empreendedor que precisa realmente ter perseverança. O mercado não é fácil. Não, não é fácil. Eu estou já aqui com você para a gente brindar. Eita, brindar, que bom, é um prazer. Nós vamos brindar aqui, porque falando em mercado, você vem de uma família de empreendedores, pessoas que desafiaram o mercado, começaram no Piauí em uma época que as coisas eram bem diferentes, você já é de uma geração aí, né, de aprendizado, com certeza o seu pai, sua mãe tiveram que aprender a mexer com esse mercado, quando tudo era muito diferente do que é hoje. Muitas lutas, sua mãe está assistindo aqui a entrevista, estou vendo que ela fica emocionada a gente falando. E é, realmente tem que emocionar muito, porque é bonito. Eu tenho filhos também. Eita. É bonito quando você vê que as coisas deram certo para a família. E eu tenho muito mostrado isso aqui no Gente Negócios. famílias de empresários, pessoas que formam os seus filhos, sejam executivos, lideranças empresariais, então você tem uma rotina puxada, né, como mãe, como empresária, enfim. Mas os parabéns do nosso programa para você, muito sucesso, que Deus te abençoe e que as coisas corram muito bem, porque vocês merecem muito isso, tá bom? Eu fico lisonjeada, só em você me chamar aqui eu agradeço, vamos beber aqui um pouquinho. É, comemoração a esse sucesso todo. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho você vai ver aqui no nosso programa o boom da construção civil, beneficiando corretores e ainda o que muda com as novas regras da poupança. Mas antes do intervalo você confere as notinhas de mercado no Gente Negócios. O empresário Manuel Arreio tem como meta lançar dois hotéis em Teresina e outro no interior, mais precisamente na região de Itaúeira. O grande hotel deve ser inaugurado entre junho e julho do ano corrente. Um empreendimento com academia aberta ao público, restaurante com cozinha internacional, piscina e por aí vai. O mercado do setor vai balançar. De olho nos alunos assim formados, algumas faculdades piauienses estão investindo em cursos de pós-graduação. De uma só vez, a Sesvala está ofertando os cursos de administração hospitalar, marketing, publicidade empresarial, planejamento contábil e tributário e ainda psicologia organizacional. Querem aproveitar o mercado exigente para atrair novos clientes. Não são apenas os micro e pequenos empreendedores que enfrentam dificuldades para obter patentes no país. Com o aumento de 15% no número de novos pedidos, o Brasil não consegue dar vazão ao andamento dos registros. Está menor o interesse dos profissionais em abrir uma empresa. Isso está relacionado à crescente satisfação com a renda e a segurança no trabalho acelariado. Impostos, contribuições sociais e taxas consomem cerca de 35% da renda nacional. O gás natural de Floriano e o minério de ferro de Paulistana podem trazer muitos benefícios aos piauienses. Aliás, o estado é o quarto maior distrito de ferro do país, sem contar também com o níquel de São João e de Capitão Gervás Oliveira. O Piauí Agroshow de Bom Jesus acontece entre 13 e 16 de junho. A feira de negócios do Sul está sendo divulgada por meio de adesivos de carros.